É o bom, é o bom, é o bom É o bom, é o bom, é o bom É o bom, é o bom, é o bom, é o bom Ei, ei, é o fim Arra, cupido, tá longe de mim Ei, ei, é o fim Arra, cupido, tá longe de mim Toma um banho de lua Chega como André, eu vi Se o ar é meu amigo Se a mistura ninguém se atreve Mas é como sonhar contigo Muito gândido Sobre um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia A magia do amor Mas é como sonhar contigo Muito gândido Vamos lá Tchim, tchim, tchim Vai mais lua Tchim, tchim, tchim Mas vem ao mundo Oh, lua Oh, grande da lua Vem sobre um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor Mas é como sonhar contigo Oh, lua Lua, tô cântico Mas é como sonhar contigo Oh, lua, tô cântico Mas é como sonhar contigo Oh, lua, o bando de lua